Tem de gastar dinheiro com educação, não há milagre. O governo do PT priorizou o investimento no ensino superior, mas os resultados desse dinheiro e dessas pesquisas não vieram. Essas universidades federais viraram antros de drogas. Abrir escola é algo altamente populista. Estamos fazendo 104 extensões universitárias. Quanto mais professor trabalhando em universidade federal, mais contribuição sindical você tem, mais contribuição para o partido você tem. Meninos, assumam o papel revolucionário! A gente perceber a infância sendo ameaçada da forma como ela tem sido, deixa com que qualquer professor fique estarracido. É o que acontece na universidade brasileira. Ela está doente, muito doente. Na minha visão, o que a gente tem ali é uma grande manutenção dos partidários da esquerda. Os alunos brasileiros, desde 2000, fazem a infância e eles não evoluem. A nota é daquilo de eletrocardiograma de imóvel. Os alunos brasileiros, desde 2000, fazem a infância com 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 a inf